Opa, opa, opa 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 Opa, opa They're doing it right, I've been alive every day, chill daylight That's the way things move in this monkey business We took a old samba song and remixed me Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba tem isto de maracatu O samba de preto veio, o samba de preto tu Mais que nada O samba de preto veio, o samba de preto veio, o samba de preto veio, o samba de preto, 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 o samba Tchau, tchau